O LJS, junto com o Menotex Ela pousou no cordão do gordinho, várias delas dando em cima de mim Joga da rafa do início ao fim, acha que nesse golpe eu vou cair Sabe que os moleque é drag, nada mó black, mó chave Isso que eu nem abri a garagem, tanto de nave que tem sacanagem É até difícil de escolher e eu vou pro pião Abro o teto, sou lá que vai subir bailão Hoje é valinete com meus irmãos, escutando meu hit no som Pode avisar que é a VS, o brabo da Sena é o J.S. Meu afilhado de Hit Menotex, então segura esse refrão Joga pro pai, essa noite vê se não me esquece Se perguntar com quem você tá, com o J.S. e com o Menotex Joga pro pai, essa noite vê se não me esquece Se perguntar com quem você tá, tá com o Menotex e com o J.S. Ela brisou nos meus mínimos detalhes Dente branquinho, corpo tatuado, golfe e spotline Ela brota nas a minha base com as amigas Paga de aposturada, mas sei que é bandida Louca pra me ter, quer se envolver, mas não vale se apaixonar O ditado é um, come e manda ralar O ditado é só um, não vale se apegar O meu bonde só come, só come e manda ralar E manda ralar Sabe que os moleque tá milionário Sei que nas antigas mentiram de otário Nakedunk joguei o boné de lado Passou roletando, queimando o asfalto Várias bitch querendo parar do lado Ela vem jogando louca de colden Se tu mexer com o mod fica furado Nego melhor tu não mexe com a gang Nega não diga, sai do meu pé Tranquilo e calmo no meu tripé Porto lacoste quanto espécie Joga o dinheiro e suma e diverte Conta bancária, tá cheia de cat Ela já sabe quem é o Té Ela conhece o J.S. Joga pra tropa, não se esquece Então joga pro pai Essa noite não me esquece Se perguntar com quem você tá Com o Tex e o J.S. Então joga pro pai Essa noite não me esquece Se perguntar com quem você tá Com o Tex e o J.S. Armando em uma costa e camisa regada Passando o Jerônimo e lancei o do J.S. Se tu quer peitar, brota na minha quebrada Cortando de giro na minha cilindrada Milionária 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 Menos milionário, milionário Menos milionário, milionário